KROX GAMES Com o nosso perfil Arroba KROX GAMES Outra coisa que eu vou deixar claro Eu só gravo as batalhas Vocês vão ver que eu vou passar todas as histórias Como ficou curto esse vídeo Eu deixei passar um pouquinho de algumas partes das histórias Mas eu vou passando aí ou acelerando Beleza galera? Então curtam as batalhas E lá no final eu vou voltar mais com alguns comentários Beleza? Tamo junto e até lá! Tchau 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 E é isso aí galera Finalizando Vocês viram que eu não tive dificuldade nenhuma Porque os meus cavaleiros estão bem upados E todos no level 80 Praticamente quase full Beleza? Você que é iniciante vai ter mais dificuldade Porque fica realmente muito difícil Para quem está com a conta bem baixa Mas para quem é avançado É só botar os cavaleiros tops aí Que vai conseguir passar Beleza? E quem tiver dificuldade em qualquer uma das batalhas É só deixar aí nos comentários Que eu vou ajudar você a passar Beleza? Tamo junto É nóis É KROX GAMES Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri